Exercício 3 do caderno de fichas da página 11. Portanto, vamos resolvê-lo por dois processos diferentes. Primeiro processo, passar a subtração à adição. Recordo que só devem utilizar este processo quando é pedido. Certo? Se não pedirem, fazemos, vamos sempre pelo segundo, que é direto, é mais fácil. Então, primeiro processo, recordar que para subtrair dois números, adiciona-se ao aditivo o simétrico do subtrativo. Portanto, recordo que este aqui é o aditivo e este aqui é o subtrativo. Então, vou passar, este é o sinal operacional, este sinal que é operacional vai passar a mais, está bem? Certo? Como o aditivo fica, este passa a mais e o subtrativo passa ao simétrico. Reparem, então como é que vai ficar? 3.1 fica aditivo igual a mais simétrico de menos 7. E agora já sabem. Ora, 7 menos 1 dá 6. De forma direita, reparem, portanto, 3.1 seria igual a que menos 1, e já vimos que o simétrico, este menos, significa o simétrico, certo? Então, o simétrico de um número negativo é o número positivo. Então, ficaria mais 7. No fundo, já estamos a simplificar. Simplificar é o quê? Tirar os parênteses, ok? E agora, rapidamente, o que é que vimos? Ou pensam em dinheiro, ou pensam no ganho e perde, ou sobe e deixe, ou então, a regrazinha que nós vimos, portanto, sinais contrários, nós subtraímos e damos o sinal do número que tem maior valor absoluto, ou seja, que está mais distante à origem, neste caso, é o 7. Qual é o sinal? Mais, portanto, mais 6, que não é necessário, podemos omitir. 3.3. O 3.2 vem a seguir, portanto, isto está assim por fila, fazemos estas. Portanto, fica, vou passar a subtração à adição. Então, o aditivo fica igual, 8. A subtração passa à adição. O subtrativo passa ao simétrico. Pronto. E agora, 8 mais 7 dá 15. De forma direta, 3.3, portanto, este seria o 3.1, não é? De forma direta, vem 8. O simétrico de um número negativo é o número positivo. Então, vem mais 7. E 8 mais 7 é igual a 15. 3.5. Passar a subtração à adição. Então, vamos lá. O aditivo fica igual. A subtração, portanto, menos passa a mais. E o subtrativo passa ao seu simétrico, portanto, fica o quê? Mais 15. E agora, fácil, reparem. Menos 8 mais 15 é a mesma coisa que 15 menos 8, que dá 7. De forma direta, fica, portanto, 3.5. Vai ficar o quê? Menos 8. No fundo, é simplificar. Ó, o menos é o simétrico. Então, simétrico de um número negativo é um número positivo. Então, fica mais 15. 8 mais 15, que já vimos que é 7. Continuando, 3.7. Portanto, 3.7. 3.7. 12 menos 15. Cuidado que aqui, quando passo, passar a subtração à adição, este sinal é operacional. É um menos, certo? O sinal, isto aqui, é como se estivesse a subtrair a diferença entre dois números positivos. Portanto, confundo mais um bocadinho. Reparem, é que complica. Este processo, neste caso, complica. Então, o aditivo fica igual, o menos passa a mais e este aqui, o subtrativo, passa ao simétrico. Portanto, qual é o simétrico de 15? É menos 15, certo? Portanto, e agora, devo 15, já paguei 12. A minha situação financeira, qual é? Fica de ver 3, menos 3. Portanto, isto aqui, claro, que é muito mais fácil fazer direto. Então, ó, sinais contrários, o que é que se faz? Subtrai-se. Então, fica igual a 3. E dá-se o sinal do elemento que tem maior valor absoluto. Qual é o número que tem maior valor absoluto? É o 15. Qual é o sinal? Menos, então? Menos 3, certo? Portanto, são coisas distintas, tá? Portanto, é muito mais fácil pelo processo direito. Não tem nada, um processo não tem nada a ver um com o outro, tá bem? Portanto, 3.9. Passar a subtrações, adições. Portanto, o aditivo fica igual, eu vou já transformar em fração, 2 décimos é a mesma coisa que 1 quinto. E assim fico já com os mesmos denominadores, certo? A matemática facilita-se. E agora, mais, e o simétrico de 1 negativo é o número positivo, então fica mais 1 quinto. E agora reparem, como já tenho os mesmos denominadores, dou o mesmo denominador e é só operar com os numeradores. 1 mais 1, 2, 2 quintos. De forma direta, portanto, de forma direta, este aqui ficaria, portanto, 1 quinto, não é? Porque 2 décimos é 1 quinto, na forma irrotível. Ora, o simétrico de 1 negativo é o número positivo. Estão a ver? Então, 1 mais 1, 2, 2 quintos. 3.11. Passar a subtração, a adição, portanto, o aditivo fica igual. O menos passa a mais. Simétrico de menos 3 quatorzeavos, portanto, mais 3 quatorzeavos. E agora, tem que dar o mesmo denominador, vezes 2, portanto, fica 2, peço desculpa aqui, 2 quatorzeavos, mais 3 quatorzeavos. E agora, denominador 14, 2 mais 3, 5 quatorzeavos. Portanto, de forma direta, ficaria o quê? Esta parte aqui, igual a 1 sétimo, o simétrico de um número negativo é o número positivo, mais 3 quatorzeavos. Dar o mesmo, reduzir ao mesmo denominador, portanto, aqui, o mínimo múltiplo comum entre 7 e 14 é 14, portanto, fica 2 sobre 14, mais 3, esta parte é igual à de cima, não é? Portanto, vale a pena estar aqui a explicar muito. Vou apagar isto para fazermos, então, o 3.13 e o 3.15. Então, fica 3.13, passar a subtração à adição, portanto, o aditivo fica igual, menos 1 terço, menos passa a mais, simétrico de menos 7 quartos. Então, simétrico, tá? E agora, reduzir ao dar o mesmo denominador, portanto, vezes 4 e aqui vezes 3. O mínimo múltiplo comum de 3 e 4 é 12. Então, fica igual a menos 4 dozeavos, mais, mais 21, 7 vezes 3, 21, dozeavos. E agora, menos 4 mais 21 é a mesma coisa que 21 menos 4. Portanto, 21 menos 4 vai dar 17, 17 sobre 12. Aqui, de forma direta, portanto, fica logo igual a menos 1 terço. Simétrico de um número negativo é o número positivo, 7, tá? E agora é exatamente a mesma coisa aqui em cima. Portanto, aqui vezes 4, aqui vezes 3 e continuam. Ali, 3.15, portanto, menos 2 sétimos, mais o simétrico de menos 1 sexto, portanto, mais 1 sexto. Portanto, fica aqui vezes 6 e aqui vezes 7. Ora, vai dar menos 6 vezes 2, 12, sobre 42. 6 vezes 7, 42, mais, mais 7 vezes 1, 7, sobre 42. Portanto, sinais, já sabem que o denominador é o mesmo, 42, e aqui sinais contrários subtraímos e damos o sinal do maior valor absoluto, certo? Daquele número que está mais longe da origem, portanto, vai ter sinal menos. Ora, 12 menos 7 dá 5, portanto, menos 5, sobre 42, já está na forma irredutível. Diretamente vai ficar menos 2 sétimos. Ora, simétrico de um negativo é um positivo, um sexto. E o resto é exatamente igual, dar o mesmo denominador. A seguir, portanto, primeiro processo, passar à adição. Ora, vai ficar 3.2, vai ser igual a quê? O aditivo fica igual, passa à adição, simétrico do subtrativo. E agora, se quiserem, cada um, cada aluno tem o seu próprio raciocínio, portanto, eu gosto de pensar em dinheiro. 5 menos 2 dá 3, a matemática entende-se, não é preciso decorar nada. E aqui, ó, o aditivo fica igual, e aqui, ora, passa a mais, simétrico de menos 12, que é mais 12. Portanto, 12 mais 7 dá 19. O processo, o outro processo, estou-me a esquecer. Portanto, 3.2 pelo processo direto ficaria menos 2, mais 5, que dá 3. Ou seja, o simétrico de um negativo, de um número negativo, é um número positivo. 3.3, desculpem, 3.4, ficaria, pelo processo direto, 7, o simétrico de um número negativo, dá um número positivo. Sempre assim. Neste caso aqui, passar a subtração à adição. Como eu estou a fazer pelo primeiro processo, estou a subtrair dois números positivos. Então, este número é como se fosse positivo, passa a negativo. Então, vai ficar o quê? O aditivo fica igual, passa a subtração, passa a adição. E qual é o simétrico de um positivo? É um negativo. Estou a ver? Nestes casos aqui, complica imenso fazer isto. Só fazemos isto, o primeiro processo, se nos for pedido, certo? Se não, não vamos fazer isto, porque é muito mais complicado. Portanto, ora, devo 12, já paguei 8, qual é a minha situação financeira? Fica de ver? 4. De forma direta, é imediato. Portanto, aqui, sinais contrários, se quiserem, subtraímos, que dá 4. E agora, qual é o número que está mais afastado da origem? É o, digamos, é o 12. Qual é o sinal que tem? É menos, portanto, é o menos 12. Qual é o sinal? Menos, portanto, vai ficar menos 4. Tá? Portanto, menciono que este processo não tem nada a ver com este, tá bem? Portanto, este é mais fácil. Nós vamos fazer sempre este, certo? Só se nos pedirem é que nós fazemos o primeiro. Portanto, o primeiro processo, 3.8, vai ficar aditivo, fica igual, passa a subtração, passa a adição, simétrico de menos 1, mais 1, certo? Dar o mesmo denominador, fica 1 meio, mais, mais 2 meios, que dá 3 meios. Processo rápido, portanto, fica 1 meio, simétrico de um negativo, dá um positivo, 1. E agora já sabem, é a mesma coisa. Portanto, 1 meio, mais 2 meios, que dá 3 meios. 3.10, portanto, aqui, pelo primeiro processo, portanto, passar a adição. Aditivo fica igual, adição, simétrico. Dar os mesmos denominadores, mínimo múltiplo comum entre 4 e 8 é 8, portanto, basta multiplicar por 2, fica menos 6 sobre 8, mais menos 1 oitavo, que dá, ora, devo 6, devo 1, devo 7. Rapidamente, rapidamente, portanto, fica menos 3, simétrico de um número negativo, é um número positivo, mais 1 oitavo, e o resto é igual. Portanto, dar os mesmos denominadores por aí fora. Portanto, aqui, é mais do mesmo, aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos 2 quintos, mais 1 quinzeavos, certo? E agora aqui, basta multiplicar por 3, portanto, ficará menos 6 quinzeavos, mais 1 quinzeavos. Ora, que fica igual, ali o denominador fica igual, e aqui, devo 6, já paguei 1, fico a dever 5. E agora, ainda podem pôr na forma irredutível, se eu dividir tudo por 5, fica 5 a dividir por 5 dá 1, 15 a dividir por 5 dá 3, portanto, menos 1 terço. De forma rápida, ficaria menos 2 quintos, mais 1 sobre 15, e depois o resto igual. Aqui, numeral misto, a fração, portanto, 1 vezes 3, 3 mais 1, 4, 4 terços. Vou fazer da forma rápida, penso que já perceberam a primeira, está bem? Portanto, o que interessa mesmo é saber da forma rápida, porque a primeira só fazemos quando nos é pedido. Portanto, é mais complicada, portanto, 4 terços, simétrico de 1 negativo é 1 positivo, e agora, reduzir, dar o mesmo denominador, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6, e fica 2 vezes 4, 8, sobre 6, mais 3 sobre 6, que dá 11 sextos. Aqui, rapidamente, 2 vezes 5, 10, mais 3, 13, portanto, 13 quintos, mais 1 quinto, certo? Reparem, simétrico de 1 número negativo é 1 número positivo, 2 décimos é a mesma coisa que 1 quinto, e assim fico já com os mesmos denominadores, portanto, o denominador será 5, 13 mais 1 dá 14. Só mais um exemplo, imaginem que tem 1 terço menos, mais 7, então como é que fica? Então, forma processo direito, 1 terço, o simétrico de um número positivo é o número negativo, fica 1 terço menos 7. E agora, dá o mesmo denominador, vai ficar 1 terço menos 21 terços. Ora, de 21 já apaguei 1, fica de ver 20 terços, já está na forma irredutível, está bem?